Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Desde a última quinta-feira, São Luís recebe o segundo Encontro Nacional de Bibliotecas. A ideia é traçar mobilizações com incidência política na área do livro e da literatura, além de desenhar ações para o incentivo à leitura e à formação de leitores no Brasil. Para falar mais sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe a assistente social Luzia Deceta, integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e a bibliotecária Thaís dos Santos Rodrigues, da rede leitora Terra das Palmeiras, integrante também da rede de bibliotecas comunitárias Ilha Literária. Bom dia, sejam bem-vindas ao Rádio Opinião. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bem, a questão de bibliotecas comunitárias. Qual a importância das bibliotecas comunitárias em nosso país e em cada região, enfim? Eu vejo que a biblioteca comunitária transforma o cidadão. A leitura permite que cada vez mais a gente possa ler a realidade de cada um de nós de forma diferente. As bibliotecas comunitárias, nesse sentido, têm esse papel fundamental. Muitas vezes, a biblioteca comunitária é o único equipamento cultural daquela comunidade, situada num bairro diferente um do outro, com realidades específicas, com necessidades, demandas específicas. E eu vejo também que o resultado da biblioteca comunitária, ele atinge alguns setores, né? A família, a escola e a própria criança e adolescente, que a maior parte do nosso público é formada por criança e adolescente. Queria falar um pouquinho da Rede Nacional. Por que ela foi constituída? A Rede Nacional, ela integra hoje 14 diferentes redes locais. E essas redes locais, elas estão situadas em quatro estados do Brasil. Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Falta apenas o Centro-Oeste. A gente resolveu fundar a Rede Nacional porque a gente percebeu a importância do impacto da biblioteca comunitária naquela determinada localidade. E a gente pensou que se isso se ampliasse para o Brasil, o nosso raio de ação seria muito mais impactante, né? Sob o ponto de vista desse aspecto do rendimento escolar, da formação do cidadão e também porque a gente acredita que a leitura, o livro, eles fazem parte de um direito humano da pessoa. Então, a gente acredita que na ação, enquanto rede, a gente potencializa cada ação local. O nosso forte é a incidência política na área do livro, leitura e biblioteca. Maravilha. E, Thais, tem como quantificar as bibliotecas comunitárias aqui em São Luís? Sim. A Rede de Bibliotecas Comunitárias Ilha Literária é composta por 15 bibliotecas comunitárias, divididas em dois polos. O da Cidade Operária, que é a Rede Leitura Terra das Palmeiras, e o Polo Coroadinho, que é a Rede Leitura Lei para Valer. Então, a Rede Leitura Lei para Valer, ela já tem um trabalho anterior, já há mais de 10 anos que ela vem trabalhando, tem essas bibliotecas lá no Coroadinho. E, em 2013, a Rede de Leitura Terra das Palmeiras começou seus trabalhos ali no Polo Cidade Operária, integrando Cidade Olímpica, Vila Janaína e Santa Clara. 5 bibliotecas esse ano a gente expandiu para 9, porque aí cada polo tem que expandir, tem que aumentar mais o número de bibliotecas comunitárias, é essa que é a ideia. Então, a gente está integrando mais 4 bibliotecas ao Polo Cidade Operária. E o total são 15 bibliotecas comunitárias. Tem como participar, outras pessoas podem tomar alguma atitude, e, enfim, entrar em contato com vocês para, de alguma forma, ajudar e aumentar essa rede. Como seria isso? Sempre a gente está fazendo encontros, seminários, e mesmo a gente, um dos parceiros, porque nós temos vários parceiros, são o Fórum de Escolas Comunitárias, que integram tanto a Cidade Operária como outros bairros. Então, quando tem esse seminário sobre escola comunitária, associação e tudo, a gente está sempre trocando ideia com eles. Então, nesse momento, quando a gente se apresenta, fala dos nossos trabalhos, que indicam onde existem as bibliotecas, aí as próprias instituições que já têm iniciativa, iniciativa de incentivo à leitura, seja cantinho de leitura, ou mesmo atividades voltadas à leitura em suas escolas, já se aproximam, já procuram saber como é que tem que fazer para integrar a rede Ilha Literária, o que é preciso. Geralmente, a gente faz formações para essas bibliotecas, para essas pessoas, dizendo como, o que é preciso para ter uma biblioteca, o que é a biblioteca, quais são as características das bibliotecas que integram a Ilha Literária, porque... Uma parodização, né? É, porque a gente trabalha, como a gente trabalha com formação leitora, a maioria de nossas bibliotecas, elas trabalham prioritariamente com o livro literário. É incentivo à leitura. Então, literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta. Então, todas as bibliotecas trabalham nessa perspectiva. Então, a gente orienta nesse sentido. Para integrar a rede, tem um padrão de biblioteca, né? Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a assistente social Luzia de Seta, integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e a bibliotecária Thaís dos Santos Rodrigues. Ela é da Rede Leitora Terra das Palmeiras, e também integrante da Rede de Bibliotecas Comunitárias Ilha Literária. Elas falam sobre o Segundo Encontro Nacional de Bibliotecas, que acontece até hoje, segunda-feira, dia 23, aqui em São Luís. Bem, pergunta para as duas, né? Sobre esse impacto desse trabalho, né? Com o público-alvo. Isso aí tem um resultado praticamente diário e permanente na vida dessas pessoas. E de seus familiares também? Para sempre. Acho que todo mundo que tem um contato com o livro, ele passa a ser diferente de como ele era antes. Com o nosso público leitor isso não é diferente. A criança que entra numa biblioteca comunitária, ela é acolhida por um mediador de leitura que faz essa aproximação livro-leitor. Isso é importante porque é um pouco diferente de como talvez aconteça nas escolas, é pelo menos diferente de como aconteceu comigo, quando a gente tinha que ler para fazer prova. Na biblioteca comunitária, a diferença é que você lê se você sentir prazer. Você está ali porque você quer. Nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum público adulto vai à nossa biblioteca por obrigação, por ter presença. Não, aqueles são espaços, via de regra, enraizado na comunidade, legitimado por aquela comunidade, demandado também pela comunidade. Nenhum de nós saiu das nossas casas de outro lugar para ir numa comunidade, implantar uma biblioteca. Ela, via de regra, nasce daquele território. Queria dizer que são territórios de conflito. Eu vejo isso. Ela tem umas características de espaço livre nesse sentido, livre de violência, livre porque é reconhecido pela comunidade. E o impacto principal que eu acho que causa no público leitor é que ele se reconhece pertencente a uma sociedade. É a partir da leitura, eu acredito, a partir da frequência, é uma biblioteca que a gente escolhe por onde a gente quer seguir. Muitas das vezes, as viagens, elas são literárias. Elas não são aéreas só. Elas são literárias. Isso estimula o potencial de imaginação de uma criança, o poder criativo que ela possa vir a ter e faz com que ela se reconheça pertencente a essa sociedade, a cidadania dela. Está isso. E vira um produtor também, porque começa a se perceber assim, eu também posso escrever. De repente, eu tenho uma boa história. E aí o impacto também é você perceber esse retorno quando chega uma criança e diz, olha, eu fiz um poema. Aí você faz um concurso literário, de poesias, e você vê essa criança com propriedade, apresentando. Então, também começa a se perceber como produtor. Conhece o novo, se deleita e depois começa a cair em si. Essa é a maior vitória? É a formação desse produtor, digamos? É a formação leitora. Aí o que vem depois disso é tudo ganho. Mas, assim, principalmente essa formação leitora, perceber que as pessoas começam a perder medo e achar que a biblioteca também... Porque a biblioteca é meio que dá medo, né? Ai, meu Deus, eu vou entrar aqui. Muito cheio de regras, né? Então, quando você entra num espaço que está, tem regra, mas espera aí, fica à vontade. Pega o livro, te deita bem aqui no PUF, entendeu? Fica à vontade. Uma forma de desmistificar. Vai desmistificando, vai deixando... A instituição, a biblioteca, o silêncio. Muito formal. E esse mediador que ela fala, que mediu o livro, ele media não no sentido de ir lá na estante, pegar e entregar. Não. Ele media no sentido de que discute, conversa, apresenta. Aclimatar. É. E deixa aí. Vai lá na estante, pega o que tu quer, volta e leva para casa, lê e depois me diz o que tu achou. Maravilha. Entendeu? Bem, o encontro, ele acontece até hoje. Ele começou na última quinta-feira e acontece até hoje, dia 23, segunda-feira, aqui em São Luís. Mas, onde está acontecendo e até que horas vai acontecer? O encontro está acontecendo no hotel, grande hotel São Luís, que fica no Centro Histórico. A sede, o convite para ser aqui no Maranhão, partiu da rede da Ilha Literária e a gente acolheu super bem, porque é um estado que a rede nacional ainda não tinha conseguido chegar. E a gente chega com essa grata surpresa do acolhimento, mas também das 15 bibliotecas participando. Isso para a gente é muito importante. E a gente espera que isso se amplie para todo o estado do Maranhão, que outras bibliotecas venham fazer parte da nossa rede. É, e vai ser até hoje, né? Às 10h40, vai encerrar o nosso evento. Mas com bastante atividade. Muitas discussões acerca dessa junção do nacional com as locais. A gente vai afinar nossas ações, discutir sustentabilidade, políticas públicas voltadas para o livro, leitura, literatura e biblioteca. Então, dias bem ricos que vemos aí. E ano que vem vai ter? Tem outro em maio. Possivelmente, a gente vai... Mas aqui também? Não. Aí a gente vai... A ideia é fazer sempre em estado diferente, que é para fortalecer sempre a rede local daquele estado, né? Então, a previsão de que a gente faça um próximo encontro em maio, e aí a gente ainda não decidiu em qual cidade. Mas não vai ser no Maranhão. Será em outro local. Mas aqui as atividades, com certeza, continuam nesse sentido de eventos também, outros eventos só com as locais, as comunitárias locais. Enfim, como é que é isso? Sim, o ano todo a gente tem uma programação que vai ter o Seminário das Redes, bem provável agora para março. E aí a gente está aí com a discussão com o poder público, porque a gente está trabalhando o plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Então, vai ter audiências públicas. A gente vai estar sempre conversando, participando de seminários e também chamando tanto a sociedade civil quanto o poder público para... Porque esse ano é um ano que a gente vai trabalhar muito essa questão do plano municipal, né? E trazer isso para a nossa cidade, para fortalecer cada vez mais as nossas bibliotecas e, principalmente, as bibliotecas comunitárias, né? É um momento também, né, que novos prefeitos assumiram e os outros que se reelegeram, enfim, se ainda não fizeram. Então, eles precisam reforçar esse trabalho, né? Exato. Compromisso. Compromisso, essa que é a palavra. Compromisso. Ok. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a assistente social Luzia Desceta, integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e a bibliotecária Thaís dos Santos Rodrigues, da Rede Leitora Terra das Palmeiras e integrante da Rede de Bibliotecas Comunitárias Ilha Literária. Elas falaram sobre o Segundo Encontro Nacional de Bibliotecas, evento que acontece até hoje, segunda-feira, dia 23, aqui em São Luís. A gente agradece a presença e esclarecimentos. Considerações, por favor, e um convite também. Bom, convidar, né, toda a sociedade para estar conhecendo as nossas bibliotecas, comunitárias, a gente está sempre aí divulgando nossos trabalhos, quem é do Coroadinho, quem é da Cidade Operária. Fiquem à vontade, nossos espaços estão aí para estar disponibilizando boa literatura, estar discutindo política, estar discutindo o que a sociedade quer, né, o que a comunidade quer. E, principalmente, viva a leitura, né, porque com o livro, o livro é um bom companheiro em todas as horas, e principalmente porque possibilita a formação cidadã, que é isso que a gente quer, é trazer para a nossa sociedade e esclarecer e deixar bem claro mesmo que a leitura é um direito humano. Então, a gente precisa, cada vez mais, apoiar nossos espaços de cultura, informação e lazer para que eles possam retribuir para a comunidade o seu papel, a sua função, né, enquanto bibliotecas, que é disseminar o conhecimento, a leitura e a informação. E fica aqui um convite para conhecer a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. A gente está em todas as redes sociais, no Face, no Instagram, e a gente tem um site, e é bem-vindo toda e qualquer biblioteca. A gente não tem um padrão de entrada, a gente tem um padrão de permanência, né, que é trabalhar a leitura como um direito humano e avançar nessa questão da política pública do livro, leitura e literatura e biblioteca. E obrigada pelo convite. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. E aí 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 E aí